olá pessoal sejam todos bem-vindos ao canal assistência técnica e informática de angola este canal é mais conhecido por a de angola e com vocês outra vez abel pedro samba hoje a fazer uma compra na aliexpress vamos comprar um smartphone redmi da xiaomi 12 note pro plus o telemóvel está em promoção para quem deseja comprar aproveita ele está com valor aproximado a 236.000 kwanzas mas em promoção está 189.000 kwanzas mas a taxa a taxa do frete está por ali 190.000 kwanzas primeiro antes de fazer compra vamos analisar aquelas características que nos colocam em de segurança para fazer o pagamento do produto que é proteção ao consumidor de 75 dias de garantia vamos ver aqui também o tipo de empresa né constituição tem aqui bons boas avaliações 97% né e tem 54.000 seguidores é eu vou aproveitar já também seguir é uma boa né e tem um tenho aqui tem aqui um como é que se diz o lacinho de ouro é uma loja seríssima então vamos ver no pacote ele vem o standard que o normal é o glass de filme e headphone não só vou querer isto aqui vou selecionar mais opções vamos vamos verificar também as transportadoras né para verificar se o item é rastreado graças a deus o nosso item é rastreado rastreamento disponível vai chegar aqui angola aproximadamente em 63 dias mas o normalmente os meus smartphone da xiaomi chegam em angola em menos de 30 dias é só uma aproximação caso não chegue né então pessoal vamos clicar em comprar o produto eu vou querer vou querer esse aqui tem de oito gigabyte de ram e 256 de ram e 256 gigabyte de rom eu vou querer 12 gigabyte de ram e 256 cor preto né que é black e vou clicar em comprar o produto pessoal ok está em processamento ok pessoal está aqui mas antes de fazer o pagamento eu vou fazer aqui algumas leituras básicas né global rom xiaomi redmi note 12 pro plus é 200 megapixels uau fantástico triplo câmera smartphone de 5.000 de 5.000 mega hot e 120 watts carga rápida dimensão 1080 aceita pagamento nfc nfc 12 pro mais vamos ver mais aqui algumas informações importantíssimas os minios 13 versão da china rom chinesa só suporta chinês em inglês atualização atualização otan do apoio google pay rom global suporte multilingua e google paulo mas não pode atualizar otan desbloqueado botulou para instalar o home global android pay identifica algum aplicativo bancário pode não pode não ser suportado eu já gostei não preciso uma uau é lindo poças 200 megapixels ultra clean imagem uau 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 vocês podem ver que é fantástico então vamos tentar ver na prática né e vamos ver se conseguimos sacar aqui é sacar aqui um pelo menos um como é que eu posso dizer um cupom para antes de fazer o pagamento eu vou adicionar alguns de zé para o mel do produto oi 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 o Obrigado. Vou utilizar o meu Aplicativo Wise. E pessoal A nossa compra foi Bem sucedida Vocês podem verificar Pagamento realizado Com sucesso Então espero que vocês Não sejam ingratos Se inscrevam no nosso canal Compartilha sempre o nosso vídeo Qualquer problema Comenta no nosso vídeo Se for possível vamos deixar Na descrição do vídeo O revendedor do aparelho Então até já